Olha só, já é hora de dar tchau? Tem abraço, tem não? Acabou tudo? Acabou tudo? Mensagens? 9911-1443, rapidamente as mensagens aqui no telão. Ô Valberto, olha só, boa tarde, Saulo, sou a Cristiane de Governador Valadares. Saulo, hoje os parabéns vão para o meu querido sobrinho Miguel de São Geraldo do Baixio. Quero dizer que tenho orgulho em ser tia dele e poder agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor o concede. Um abraço para ele e para todos os meus familiares em São Geraldo do Baixio, a dona Cristiane. Um abraço para você, Miguel, sobrinho da dona Cristiane. Próxima mensagem. Obrigado pela mensagem, dona Cristiane. Saulo, boa tarde, sou a Cleonice de Teoflotone. Mande um alô para nós aqui no Vila Esperança e para o meu pai Sebastião. Assistimos vocês todos os dias, dona Cleonice Pereira de Teoflotone. Um abraço para a senhora e para o seu pai, o seu Sebastião, que todos os dias assistem o Balanço Geral do Vila Esperança, do bairro Vila Esperança, em Teoflotone. Obrigado pela mensagem, dona Cleonice. Um abraço para a senhora. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Moro em Belo Horizonte. Não perco o Balanço Geral. Mando um abraço para a minha cidade, Virgolândia. Amo essa cidade maravilhosa onde nasci. Seu José Pereira, que é de Virgolândia, mas está assistindo o Balanço Geral de onde? De Belo Horizonte. Mandou mensagem aqui ontem. Estou lembrando dele. Um abraço, seu José Pereira, de Virgolândia, aqui no Vale do Rio Doce. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Eunice de Teoflotone, na região central. Gostaria de pedir para mandar um abraço para mim, por favor. Seu programa está ótimo e sua equipe é extraordinária. A minha nota é mil pelo programa. Obrigada, dona Eunice Castro de Teoflotone. Obrigado pela mensagem, dona Eunice. Um abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. Outra mensagem. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Eu, Anária, estou assistindo você aqui do Vale do Aço, em Timóteo. Estou no centro de Acesita. As flores alegram a nossa vida. Dona Anária Miranda, um beijo para a senhora de Timóteo, no Vale do Aço. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela foto aí das flores. Outra mensagem. É a última, provavelmente. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Jaqueline, sou de Ipatinga. Assisto o seu programa todos os dias. Gostaria de parabenizar meu esposo, Charles Rodrigues, por um ano juntos. Somos do bairro Canaã, em Ipatinga. Quem escreveu é a Jaqueline, a Jack. Um abraço para você. Charles Rodrigues, de Ipatinga, no bairro Canaã, em Ipatinga. Obrigado pela audiência. Dá tempo de mais uma? Rapidinho, dá tempo? Ei, Saulo, boa tarde. Manda um balanço para o Elvamar. Um balanço para o Elvamar. Quem pede é o Bruno. Balança, bairro Elvamar, aqui em Governador Valadares. Obrigado, 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 Bruno. Obrigado. Mais uma mensagem. Dá tempo, mais uma? Boa tarde. Nico, Nico Mestre está de férias. Esse é o melhor programa jornalístico de Minas Gerais. Sou o Adriano Oliveira, de Governador Valadares. Adriano Oliveira, obrigado pela sua mensagem. Nico Mestre está de férias. Ele volta no dia 1º de setembro.